Esses são os melhores vídeos de comidas satisfatórias. E esse compilado vai ter esculturas de chocolate, comidas asiáticas com muito ASMR, receitas do TikTok e tente não ficar com fome. Tudo isso pra você passar horas dando risada. Ah, e não se esquece, o editor vai colocar alguns itens secretos que você vai ter que descobrir durante esse compilado. E no final, eu vou colocar uma imagem super secreta, que nunca foi mostrada. Então, pega a pipoca e bora pro vídeo. Eita. Ai, ai. Fritou. Hamburguinho. Hoje nós vamos reagir a um asiático fazendo comidas maravilhosas. Exatamente, e ele vai fazer um ASMR pra gente também, que é... É aquele que faz... Ah, comendo coisa, né? Quem não gosta de ver comida? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Ó, aqui é o canal desse cara, eu não sei falar isso. É gongzantable. Cara, as thumbs dele são absurdas. Olha isso daqui. Gongzantable. Primeiro, olha isso daqui. Eu não consigo nem escolher. Ele faz umas comidas malucas. Então, nossa... Nossa, escolhe um... Não, aquele ali. Olha esse aqui, ó. Pera aí, esse daí é um bolo de arroz. Vamos ver, clica aí. Azul. Ah, é taquiz. Putz, taquiz é bom. Ai, ele faz a massa, gente do céu. Ai, vai ter galinha? Que isso? O bicho tá saindo de casa. Mano, ele não vai caçar a galinha não, né? Desculpa. Não, não, mas... Não, desculpa. Isso é importante. Isso é importante. Olha ele saindo de casa. Pega, pega, pega as mãos. Olha aqui. Eu também faço isso. Eu também, se vai correndo assim, eu te entendo. As galinhas fugindo dele. Gente, ele não vai catar uma galinha pra fazer não, né? Deixa a parada aqui. Não vai pegar a galinha, né? Por favor, se for fazer isso... Aí me pegaram a galinha. Ah, safado. Roubando, né, safado? Nossa. Nossa, que bem esse galinha. Caraca, viu? Tem um cinza, um branco e um marrom. Yellow. Ah, ele tá me ensinando no cor agora. Eu sei, tá? Gray. Que blue. Isso é blue? É cinza. Ah, não. O cara tá me humilhando agora. Ah, ele colocou o azul no... Ai, que delícia. Gente, pra quem não sabe, esse é só gatinho, tipo, da gringa, que é super apimentado. Eu adoro coisa com pimenta. É muito bom. Que nojo. Tá, vamos ver. Abriu. Ah, mas parece ser gostoso. Que do... Deve ter um gostinho de limão, assim, sabe? Nossa, a boca dele tá azul, velho. É, né? Azul, sagadinho. Ah, vai bater. Boa, bateu. Vai empanar, tipo Doritos, tá ligado? Nossa, que... Cara, que ovo lindo. Ele que tingiu, tá ligado? Olha. Tá, vamos ver o que ele vai empanar. Hã? Ah, alguma coisa deles. Palmito? Vai empanar palmito? Não, alguma coisa deles lá. Mas não é palmito. Tá, não. Isso é meio nojento, vida. Eu achei que ia ser comida gostosa, mas tá... Vamos ver, vamos ver. Nossa, que nojento. Por fora tá ruim. Agora vamos ver por dentro. Ele vai fritar. Não, por fora tá bonitinho. Ele tem a fritade... Hum, isso é maldade, tá? Isso é fritadeira profissional. O óleo fica todo... Sabe? Ele cria a crota perfeita. Tá ligado que ficou meio verde, né? Ao invés de ter ficado azul. Ah, esse óleo é perfeito. Putz, isso. Ó, ficou até verde o óleo, mano. Isso. Tá louco. Só pra falar, esse cara, ele faz comida maluca e depois ele cola. Então a gente vai ver essa degustação no final. Então assista até o final pra você ver a degustação junto com nós, tá? E lembrando... Vou até levantar. Eu quebrei um negócio aqui. O que que eu ia falar? Ó, ajude a gente. Depois que eu quebrei aqui, porque eu vou precisar. Deixa o like, clica no sininho que tem esse barulho. Aqui, ó. Clica aí pra você ver que vai ter o mesmo barulho. Exato. E comenta qualquer coisa. Se inscreve no canal também. Isso ajuda a engajamento do YouTube e divulga nós. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, men. Ah, não. Vida, que nojo. Olha isso. Calma. Esse cara tá de sacanagem. É muito ruim isso, cara. Isso aí tá nojento, gente. É nojento. Não, eu já vou passar. Caraca. Não, pera. Volta, volta que eu errei muito agora. Que delícia. Ele tá consertando o que a merda que ele tava fazendo. Olha, fez agora a boa. Cebolinha, salsinha e alguns. Taca em mim, que eu como. Acho que alguns cogumelos também. Eu comia já assim, tá? Eu já comia assim. Novinho branco. É, ovinho eu não sei se precisava. Dá uma reduzida. Degustável, degustável. Ah, corante, né? Corante, não tem gosto de azul nada. Mentiroso. Safado. Ah, safado. Olha. Vai. Ahn... No. Câmera lenta do cara. Para. Ai, gente. Isso me dá uma vibe de Mentos, tá ligado? Parece que tu vai ter gojimentos. Vamos ver ele comendo. Degusta, safado. Degusta, degusta. Tá estragando. Que isso? Ah, foi mal que eu tô... Que isso, cara? Foi mal, gente. É que eu tô na vontade aqui. Ah, não. Tá bom. Já entendi. Ele vai fazer o banquete inteiro, Azul. O cara... Ah... Entendeu? Onde ele fez? Ah, tipo aquele salsichão, tá ligado? Aí, ó. Uma massinha azul, velho. Ele fez azul. Meio slime. Meio slime. É tipo massa de pão, tá ligado? Pra fazer aquele salsichão com queijo. Ó, peraí. A gente é igual o público. Vamos ver aonde começou a ficar melhor. Aqui, ó. Eita. Fritou, ficou verde. De onde que saiu isso daqui? É ali, ó. Ele fritou o bagulho e ficou verde. Ah, não, gente. Tio, não ficou legal. Nossa. Não mesmo. Agora. Começa. Ai, gente. Peraí, peraí, peraí. O legal é que era azul e ficou tudo verde, né? Ficou tudo verde. Ah, ele tá tomando até um girl power ali pra ficar azul. Irado. Vocês entenderam o que ele falou? Ele falou, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o alto, baixa memória. Assista até o final, tá bom. O que é isso? Ai, comeu. Ai, é queijo, gente. Era queijo. Ai, que delícia. Vou falar. Eu tinha achado uma bosta. Ah, não, peraí. Esse daqui é isso daqui, ó. Calma. Isso daqui é aquele primeiro, entendeu? Isso é queijo. Isso é muito bom. Tá, comeria. Esse é comeria. Esquece tudo que eu disse. Esquece tudo que eu disse. Comeria. Até deu água na boca, gente. Olha, ele tá... Que isso? O cara tá olhando... Caralho. Meu Deus. Você fez o corte perfeito. Cara, o cara tá olhando dentro. Que medo. Olha, meu... A carinha... Nossa, o cara... Gente, é engraçado que parece que eles nem mastigam direito, né? Mano, olha isso. Mano, esse cara tá... Olha, ele tá com fome, hein? Tá mesmo? Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Aí... Olha isso, pra comer tudo isso aí... Nossa... Gente, um desses já me sustentava, ó. Mas vai comer tudo isso? Vamos ver, vamos ver. Ele vai degustar um pouquinho de cada embaixo. Boa, boa. Nota, vai. Vamos dar uma nota pra esse. Esse nota comeria, então nota 6, vai. Tá bom. Esse é o melhor da lista. Esse é o melhor da lista, eu concordo. Molho de pimenta. Mas eu comeria. Se for de pimenta, eu comeria. Mano, ele vai comer tudo, é impossível. É, não, não. Tá bom. Já entendi que você gosta de comer. Ah, tomou o suquinho e o suquinho é bom. Eu fico imaginando. Eu sei que ninguém... Mas eu posso falar... Sabe por que ele toma o suquinho? Pra descer a maçaroca. Ele nem mastiga. Então ele tem que tomar o suquinho pra descer aquela massa, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa que ninguém percebeu. Fecha os olhos. Fecha você na tua casa. Fecha os olhos. Agora imagina ele indo no banheiro. E o que que saiu? Ai, para. Ui, Deus do céu. É só isso que eu quero que você esteja no... Para, ui. Para com isso. Não precisava. Eu quero que ele experimente aquele que parece... Não, não, não. Vamos já. Ah! Ai, que nojo. Ai, é salsicha. Gente, gente. Esse já foi. Esse já foi pra mim. Esse já deu pra mim. Obrigado. Valeu, tio. Valeu. Nota 3. Agora, a gente vai tentar ver o que... Olha o Cheetos. Aquele só faz de Cheetos ali, ó. Ah, não, Vi. Você só quer coisa ruim, cara. Deixa eu escolher um bom. Você escolheu aquele, eu escolho um bom. Olha esse roxo, ó. O roxo parece legal. A Bia quer ver coisa roxa. Não, vamos ver coisa gostosa, vida. Ah, isso parece bom com o amigo dele. Ah, não, mas ela gosta. Puta, eu odeio ela gostou. Vamos lá. Nossa, cara, que isso? Chamou o amigo. Ai, não. Esse não, vida. É pesado, para. Não, não quero ainda. Não, para, para. Ó, galera, eu vou pegar o que ele tem mais views. 47 bilhões de views, tá? Vamos pegar esse. Ai, mesmo. Ah, que lojinha. Ah, não, não. Para com... Deixa, não, tá aqui, vai. Eu escolho, tira do mais popular. Quem vai escolher ele, amor? Não é você, não. Tira do mais popular. A Bia já escolheu um ruim. Esse aqui? Terceiro, boa. Bate aqui, bate aqui. Tá bom, vai. Você, posso falar? Você foi mestre. Ah, é o do peixe. Pegou, cortou, cortou, cortou. Cortou no meio, cortou no meio. Hum, delícia. Nossa, que delícia. Pegou batata. Ai, que lojinha. O que é isso? É linguado? Isso é, isso é, eu não sei. Ai, que delícia. Sal e pimenta do reino. Também faço em casa isso. E aí eu tô em casa. É. Nossa. Tacou só em tudo, boa. Hum, refrigerantinho. Vamos ver. Gosto, gosto. Ah, é cerveja. Não. Para crescer a massa. Sim, quer ver? Olha, peraí. Nossa, peraí, vamos de novo. Ó, é para crescer a massa de... Você tá... Deixa... Eu quero escutar. Ah, desculpa. Ai, creta. Para xixi. Eu quero escutar, Beatriz. Eu já entendi, tá? No celular ruim, eu não fiquei falando isso daquela porcaria. Ficou falando isso. Editor, bota uma parte que eu não tava falando. Nossa, que delícia. Nossa. Cara, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Fala aqui, fala aqui, fala aqui. Gostoso, é gostoso. Muito bom. Parece xixi, gente. Tá, vamos ver. Pô, os sons são muito... Muito bom. Muito gostoso. O que é isso? É para fazer massa. Massa? Massa, tipo, para fazer... Massa. Você geralmente coloca cerveja porque tem nevedura. Daí cresce a massa, entendeu? Caramba. Ai, 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 ai. Coloca, coloca. Ó, viu? Hum, deve ficar bom. Já comi agora. Comi assim com molho. Não é molho, vida. É uma delícia, é isso. E esse, parabéns, tá, produção? Acertou no vídeo. A mão é menor, gente. Tem que mexer, tem que mexer. Verdade, fato, tem que mexer. Ó, média. Ah, profissional. Profissional. Todo mundo quietinho? Boa. Nossa, que delícia, velho. Peixinho. Nossa, você percebe que é tão gostoso que o vídeo não consegue... Calma aí, pausa. É tantas coisas que o YouTube não consegue processar tanta delícia junto. Tá, é o quê? Full HD? Aham. Bota mais ali. Ah, já melhorou pra caramba, é. Quer ver? Nossa. Nossa. Que delícia. Não arrumou. Fritinho. Nossa. Não, parece água, né? O óleo é tão bonito que parece água. É óleo limpo, né? Ai, a batata é sacanagem. Mas será que vai ficar com gosto? A batata é sacanagem. Será que ela vai ficar com gosto de peixe? Pegou no meu ponto fraco. Pum. Puts, olha a batata. Eu adoro batata frita, vem. Mas não fica com gosto de peixe, eu fico. Nossa, pode ficar com gosto do que ele quiser. Vem pro pai. Eu comi, é tudo! Nossa, calma. Nossa, o óleo, bastante, né? É. Salsinha. Isso daí é só pra ficar gostinho de nada. Aí vai colocar os molhos. Come, come. Ai, vai. Catch up. Ai, que delícia. Nossa, eu juro que eu queria. Não, não gostou. Mostarda. Eu pagaria qualquer coisa pra comer isso agora. Qualquer coisa. Com mostarda, não. Ai, cream cheese. Cheese só. Ai, caiu um pedacinho. Molho de queixe. Eu pego, eu pego o pedacinho, eu pego. Você vai pegar, eu faço um pedacinho. Eu pego. Não? Já sei, vou fazer um molho. Boa, moleque. E a comida vai esfriar? Claro que vai, né? Eu não gosto de inventar moda. Puta, eu adoro cebola. Eu teria parado pra pensar nisso? Que ele faz toda a comida e depois dele comer, tá tudo gelado já, né? Já. Então ele tem que comer, tipo assim, com o maior esforço, porque tá tudo gelado. Ah, isso que é. Dá uma esquentadinha no micro-ondas. Se quiser tirar a acidez, você coloca na água, gelada. Sabe aquelas maionese verdes? Se tivesse aquelas maionese verdes de podrão, seria gostoso. Concordo. Eu aprendi a fazer, sabia? Ah, depois me ensina. Também concordo. É o YouTube. Nossa, tá gostoso isso. Você é um safado pra fazer isso. Nossa, tá gostoso. E agora? Ai, ele misturou junto. Ai, eu comeria. Com outra cebola lá. Olha lá, tá vendo? Tá muito bom isso. Bom demais, bom demais, filho de Deus. Tá muito bom isso. Tá muito bom isso. É, é o contrário, tio. Ah. Queimar a bundinha, queimar a bundinha. Ah, boa, tiozão. É, mas a bundinha ficou... Nossa, ele acertou muito o ponto. Ixi, não, mas aí queimou a... Não, fica gostoso. Não, ele vai... Ele quer corcante, ele quer som gostoso. Queijinho. Ah, embaixo não. Queijo cheddar. Queijo no meio. Nossa, eu comeria tudo isso aí. Caraca. Não faça isso, não faça isso. Nossa, parou, parou. Você para com... Para. Ah, velho. Para aqui. Ai, velho. Ai. É, bom, mas eu acho que deve ficar tudo caindo da boca, sabe? Nossa, ele adicionou mais coisas que ele não fez ali, ó. É o momento que eu vou cortar para falar. Você que veio até o final do vídeo, você vai assistir agora... O nosso ASMR. É o momento que ele vai comer a coisa mais gostosa que eu já vi. Exato. Eu estou com fome. Fica com a gente até o final, fica. Ai, coquinha. Ui. Que delícia. Cara, coquinha é sacanagem. Não faz? Olha o golão que ele deu. Safado, safado. Como é que ele vai comer tudo isso? Não come, não come. Não come. Muito bom. Mas deve estar com espinha. Que delícia, cara. Nossa, eu quero muito isso. Ó, a gente não tem que falar. Muito doce, ele falou. Eu senti isso. Mas será que está com espinha, gente? Não é que não, né? Mete no molho ali. Mete no molho. É, ele está muito errado ali. Faltou um molhinho agora. É, ali, ó. Está ali impedindo o molho. Come o dedo, come o dedo. Ele é maldoso. Ele come tudo, velho. Olha como esse... Ai, 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 que delícia. Colocando o molho da cebola, boa. Pera, pera. Olha lá, olha lá. Tem a carinha dele. Nossa, eu estou me segurando para não... Para não pausar o vídeo. Para não pular em cima dele, velho. Eu quero pular em cima desse. Ah, ele botou. Olha, o cebolinha por cima. Tchau. Laft, laft, laft. Caraca, ele comeu numa só. A batatinha. Puta, ele fura. Ele fura e está... Se ele colocar no molho a batatinha, vai ser melhor. Porque a batatinha... Tá... Não sei, hein. Purê de batata, é. É. Aê. Ele gostou, ele gostou. Safado, gostou, né? Ai, ai. Nossa, esquece tudo que eu disse. Muito bom. E aquele pepino ali, para quê? Para dar uma crocã. Coquinha. Uma acidez. Agora que ele limpa o da coca, né? Para descer tudo isso, né? Precisa de uma coca. Olha, ele limpa... Ah, não. Agora é sacanagem. Sacanagem. Não come. Meu Deus. Parou. Ó, mas esse é o negócio. Fica tudo se melando ali, irmão. Caraca. Não se mela para comer. Cara, o cara nem engole. Ele... Não, ele nem come. Ele engole. Olha. Olha, meu Deus do céu. Calma aí, irmão. Mano, mano. Meu Deus. Vai devagar. Nossa, calma. Nossa, é a mão dele. Tá meio nojeito, ó. Não, ali, ó. Deve ter uns espinhos ali, hein. Ah. Nossa, acabou. Que isso? Nem se limpou, irmão. Esse cara, eu acho que ele fica o dia inteiro cozinhando. E aí, no final de tudo, quando ele tá morrendo de fome, ele come tudo. É. Ah, não. Queijinho, não. Não faça isso. É, o queijinho. É queijinho, né? Tem queijinho no meio, né? Tem queijinho. É, com certeza tem queijo. Óbvio. É o queijinho. Esse cara é um safado. Agora... É um safado. Ele tem que passar o queijinho no molho. Eu não faço isso. Se ele passar o queijinho no molho... Não abre, não abre. Abriu. É, eu sei o que você tá dizendo. Tá bom, pacarão. Ele tá falando. O Cauê não vai comer na sua casa. Eu não vou comer, irmão. Nossa, olha. Ele vira. Vai, coloca isso. Para! Aprendeu. Acabou. Não, calma. Depois desse, acabou. Tem que ver o macarrão ali também. Não, eu não quero ver. Macarrão eu faço em casa. Eu quero ver, eu quero ver. Então vai pro lado aí. Ah lá. Ah, ele coloca o molho dele. What? Como assim? Ah, não deve ser gostoso. Ah, não. Esse eu não quero ver, amor. Esse daí é normal. Esse daí eu não teve... Macarrão. Ele gosta de macarrão. Ah, é picante. Cadê, cadê? Esse aí, ó. O que é isso aí? Queijo também. Não, esse daí é de salsicha. Salsicha. Ih, queijo também. É queijo? Ah, esse cara gosta. Não sai fumaça nenhuma, tá vendo, né? Mas, ó, mas, ó. Tá derretido, então não tá tão frio. Ah, entendi. Tá bom. Beleza. Tá bom. Caraca. Ó, esse daqui é picante, ó. Não, esse daí é de... Ui, esse é de lula. Ah, é de lula. Que delícia. Que delícia. Nossa, eu não sei se eu quero ver. Eu gosto muito. Eu já vou nas principais partes aqui, ó. Ai, a lula. Ah, não, 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 vida. Não sei se é bom. Não comeria. Olha, olha, se mexendo. Se mexendo. Você que chegou até o final, você comeria isso? Gente, gente, se mexendo. Ah, não, ele vai cortar. Não quero ver. Não, não, gente. Isso aí é assassinato dos animais, obrigado. Ai, olha o que ele tem aqui. Ah, lá, os... O que é isso aqui? Mais repetitivo. Os miojos dele com água com gás. Ai, água com gás. Não é você tão gostoso. Não, não come. Ah, não. Não é tão nojento quanto eu imaginei. É, mas são chicletes. Para pra pensar. Vai ter que empuxar tudo isso na boca dele. Como? Ele vai comer numa só, gente. Ele vai comer numa só. O cara é maluco. Ele não engole. Esse cara... Ele devora. Gente, como que ele não se afoga? Ai, que nojo. Não quero ver mais. Ah, não, gente. Nojento. Chega. Não quero ver mais. Olha, o cara tá brabo. Fome. Ai, que no... Ah, não. Oi, 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 oi. Olha o Rings. Delícia. Esse cara fica olhando pra mim enquanto come, velho. Nossa. Que isso? Olha que maldade. Engola e a gente comeu outro. Ai, a Bia tá me mordendo. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai ver as comidas mais satisfatórias que você tá ligado. Que você sabia. Não sei. Você tá comendo microfone também. Meu Deus do céu. Deixa o like, porque até o final do vídeo eu prometo que você não vai se arrepender. Eu prometo. Você tá olhando pra mim? Eu te prometo. No final do vídeo a gente vai comer uma balinha do Harry Potter sortida. Fica até o final porque você ama a gente, beleza? E tem uma surpresa. O que que é isso? É um salsichão. Hum, de mussarela? Delícia. Gosto muito. Corta que eu quero ver. Eita. Não tá patrocinando, mas pode patrocinar, hein? Eu sou fã de Mac. A gente é fã. Ai, que gosto. Dez nuggets. Hum, bom. Bom, já começamos o God. Ai, que delícia. Já começamos bem. Ai, que safado. Cara, lembra? Teve uma hora na pandemia que eles fizeram, tipo, o molho do BTS. Era muito bom porque era de pimenta. Aí, o cara pegou agora o quê? Óleo Wings. Delícia. Mas não tem no Mac, né? Não tem no Brasil. Isso daqui não. Isso daqui de Óleo Wings não tem. Ó como é que é a caixinha. Pega de novo a caixinha. É, não. Jack in Box. Jack in Box. Nossa, mas delícia, hein? Ele só tá pegando coisa crocante. Só pra fazer aquele... Aquele que vai... Putz, hum, esse é bom. KFC, bom, franguinho. Não é o que eu gosto, tá? Eu gosto da tirinha. Não, é mais gostosa a coxinha. Eu gosto da tirinha. Eu gosto da tirinha que não tem osso. Gente, detonar uma coxinha, vocês não têm noção. Pausa, eu tô com fome. É, eu também. E é difícil ver um vídeo com fome, porque me dá mais fome. Olha que maldade. Molinho do Mac é bom. Sweet. Olha, é... Mostarda. Mostarda e mel. De ovo? Egg? O que que tinha? Você viu que tinha egg ali, ó? Não, era mostarda e mel. Não, contém egg, ovo. Ai, que delícia. Que delícia. Egg? Ranch. Ó, por que que aqui no Brasil não tem todos esses molhos? Que barulho é esse? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É. Ele não tá fazendo nada, ele tá fazendo esse barulho. Caraca, mano. Olha. Ah, não. Sprite? Não, Sprite é aulas. Sprite? Sprite. Ai, barulho. Vai colocar, hã? Tem que ser... E tomba. Tem que ser coquinha, tem que ser coquinha. Sem gelo. Ai, olha o barulho, meu. Vai explodir! Bum! Digo, põe agora. Bum! Bum! Ah, esse chapinha, adoro ele. É, desculpa. Esse asiático, eu adoro ele. Só pra falar, a gente não sabe qual que é. Vai, vai, vai. Começou, começou. O Zeque, o Zeque é bom. Comeu. Vai, cara, já vim. Come, come, come. Vai começar, vai começar. Três. Eu queria ser ele. Eu queria ser ele. Vai, vai. Ah, ah. Queijão, queijão. Ah, que delícia. Eu queria ser ele. Eu queria ser ele. Queria ser o Zeque. Mano, desculpa, gente. Olha, olha a cara dele olhando pra mim enquanto ele come. Isso é esquisito, tá? Esse cara fica olhando pra mim enquanto come, velho. Tô olhando pra câmera. Mano, mas literalmente ele está olhando pra mim, né? Olha, olha. Ah, ele não come bonito não, tá? Ah, e você come lindo, né? Olha que... Ah, não, é meio nojento ele come. Ah, mas esse barulhinho do final é meio nojentinho. Ó. É só o croque que é gostoso. É. Não. Ai, ele come com bagulho na boca ainda. Ele come muito rápido. É, ô, cara. A galera de ASMR tem o estômago de aço, porque eles têm que comer muito rápido. Já pegou outro, já? E o Henrique come devagarzão, né, Henrique? Vamos falar a real, gente. Desculpa ficar pausando, mas é importante. Mano, é um saco ver o cara... E ainda tem o... Sabe quando o cara está comendo e tem o bagulho ainda no dente? Ai, que nojo. Ó. Dá pra ver a boca dele lá. É cheio de coisa. Ai, que nojo, velho. Estômago de aço, velho. Cara, para de comer isso, vai. Já entendi que você é guloso. Já entendi. É, mas você está com vontade de comer, cara. Estou com muita vontade de comer, ó. Peraí, peraí, que ele vai dar o close e a gente vai pausar. Hum. E aí? O cara comeu pela metade da o close. Comeremos ou não? Comeremos. Sim, não. Vai, nota pra esse. Dez. Ah, dez. Queijo, né? Dez barra... Não tem como ficar ruim isso. É queijo com corcandinho. Dez. Dez barra dez. Ô, e ele não colocou nenhum dos bolinhos ali, né, que ele pô... Onde que eu acho um desses pra comprar aqui no Brasil pra comer? Eu nunca vi um desses. Cara, eu também não. Mas eu posso falar, tem um lugar que a gente passou, tipo, do lado da... Como é que é? Calma, já comeu? Já. Ah, achei que ele não tinha comeu. Tá bom, vai. Ai, ai, desculpa. Isso, isso. Não, não, na moral. Levanta pra gente sair da moto, hein? É forte, é forte. Eu tô louco pra ele comer o KFC, gente. É forte isso daqui, é forte. Ó, mostarda e mel. Não. Delícia, delícia. Come, come. Hum, bom demais. Qual que ele vai meter no outro molhinho? No outro que é de rancho, acho. Cara, imagina o piriri que vai dar depois. Tudo esse molho... Não, não. Isso é comer banheiro. Rapidamente. Não se precaver, cara. Isso daqui é batata, ó. Mano, e ele come, ele bota um depois, engole outro. Esse cara é um nojento, é a verdade. Gente, ele come tudo de uma... Gente... Eu já entendi que ele tá na verocidade. Não, ele não pode comer tudo, gente. Que isso? Ele não vai conseguir comer tudo isso, né, gente? Gente, e tá comendo numa sentada só. Na moral. Será que ele pausa o vídeo pra conta? Tipo, ah, vou dar um 10 aqui e depois eu volto. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu vou começar a fazer vídeo de ASMR, porque é a coisa mais simples do mundo. Eu preciso de dois microfones e eu só comer. Eu posso pegar qualquer coisa pra comer. Eu posso pegar lá e... Eu posso pegar... Não, não é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Tem que ser coisa satisfatória. Será que tem os caras que comem uns bagulhos bizarres? Tipo, concreto, tipo, tijolos. Ah, tem, com certeza. Os óleo. Os óleo. Ah, franguinho. 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 Nove e meio. Nove e meio, porque tem... Não tem queijo. É, nove e meio, porque é bom, mas os do lado parece muito melhor. A cebola é melhor. Falando na cebola, olha aqui, ó. Olha aqui. Fala dele, fala dele. Essa vai tá boa. Delícia. Tá. Molinho. Come pra eu ver, come pra eu ver. Nossa. É, tá crocante pra caramba. Não, peraí, ele não deu uma mordida dessa. Ô, desculpa, ele botou um efeito sonoro aqui. Botou. Não, ó, tá duro pra caramba. Não, meu amor. Não, é. Meu Deus do céu, o cara comeu com cães. Estourou os dentes dele. Meu Deus do céu. Ó. Ó, não, é. Tá crocante. Ó, gente, gostei, hein. Peraí, eu quero ouvir. Crocância 10 barra 10. Quero ouvir se é verdadeiro. Ah, é fake, amor. Pô, é mais fake que eu. Claro que não. Porque os outros estavam tudo diferentes. Tudo mesmo, ó, tudo mesmo barulho. Fica ouvindo. Não é? É, é mesmo, é o meu barulho. Cara, é tudo... Cara, não é possível que ele come a mesma forma. Gente, não, não é. É fake pra caramba. Claro que não. Ó, mudou já. Viu? Se fosse fake, eu queria... É o mesmo, é o mesmo, sério. Não é, velho. Esse cara nem trabalha. Ele só bota a edição, ó. Não é. Come mais uma que eu só quero ver mais uma. Ó, ó, olha. O negócio é duro. Ó. Por isso que parece um tijolo. Viu? Não, agora mudou. Não, mudou. Agora mudou. Não vem. Ah, toma banho. Esse cara tá mentindo pra gente. Já entendo. Ó lá, viu? Vamos lá, cebola. 10. Vou colocar 10 pela crocância. 10, porque é maravilhoso cebola. É, vou colocar 9 e 8. 10 pela crocância. Agora, vamos ver se ele vai degustar bem. Nossa. Não, esse, gente do céu. Ó, tô salivando. Também. Pelo amor de Deus. Nossa, engole! Engole antes de comer outro! Nossa, 11! Ai, que delícia. 11! Pega a maior parte, pega a maior parte, vai. Pega a maior parte, pega. Nossa, 11. A bundinha de cima, é. Ai, essa parte é a melhor. Pum, se ele pegou. Não, 11. Que delícia, que delícia. Só efei ele comendo, mas que deve tá bom. Nossa, deve tá muito gostoso. É do KFC, cara. Essa parte é muito boa. Pelo amor de Deus. Essa parte é a melhor, no meu filho. O cara tá destruindo, falta ele. Parece uma sanfona. Como é que é, garoto? Gaita. Tá bom. Eu sei imitar uma gaita. Não, como é que você imita uma gaita? É, vovó. Não foi tão ruim quanto eu tô imaginando. Eu achei que ia ser pior. Basta aqui. Eu achei que ia ser pior. Ele não para. Já entendi que ele adora. Ó, come. Não. Meu Deus. Não, que perfeito, gente. Olha, 11 barra 10 pro frango. Nossa, o cara comeu o frango com vontade. Até o osso de cima ele comeu. Tá bom, beleza. Ó, agora vai comer tudo? Já entendemos aqui, ó. Não, 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 não. Não, não. E o que ele fez? Tá bom. Comeu. Ó, o último último pedaço. Vamos lá. Esse aqui é de satisfatório food. Vamos ver. Delícia. Queijo já ganhou. Já ganhou. É queijo. É pão com queijo, gente. Cara, tudo que fica com manteiga é bom. Tudo que tem manteiga pra refogar é bom. Nossa, manteiga ficou meio escura, né? Vou falar real pra vocês. Deixa eu queimar, deixa eu queimar a manteiga. Deu uma queimadinha na manteiga. Ai, que delícia. Mas durou um... Vou te falar, gostoso. Ah, mel. Ah, e o que aí? Sim, sim. Mel e queijo combina muito, velho. Não me apetece, mas comeria. Maneirinho. Maneirinho não me apetece, mas comeria pra testar, ver se é bom. Cara, tá bom, isso tá bom. Tá. Tá passando mesmo? Ah, tá passando. Nossa, isso tá bom. Ah, sim, tá bom. Ele vai cortar no meio. Vai. Vai cortar. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Ai, 10. Bom, bom, bom. Eu tô 10 na hora. Bom, comeria, comeria, fácil. 10. Ai, que delícia. 10 só por causa do mel. Pão com queijo. Eita. Ah, molho de queijo com bacon. Nossa. Macarrão. Vai fazer um... Como é que é o nome daquele lá? Mac and Cheese. Ah, pode ser. Mas brócolis? É, sei lá. Ah, não, não, não. Ah, não deve ficar ruim. Ó, vou te falar. Brócolis é uma delícia. Delícia, tira o brócolis. Ah, não. Só tira o brócolis. Gostei. E o brócolis dá aquela diferenciada. Ah, vocês querem pagar de fitness com brócolis com meio de Mac and Cheese, família? Deixa aí no comentário. Vocês gostam de brócolis ou não? Ninguém gosta de brócolis. É todo mundo. É sério, brócolis é muito bom. É árvorezinha, mini árvorezinha. Mini árvore, verdade. Não sei. Comeria, vai. Queijo comeria. 9 barra 10. Empanado? Delícia. Delícia. Empanadinho? Nossa. Ai, frita. Olha que óleo. O que é isso? Debaixo do óleo? Nossa, quanto tempo. Vocês viram que ele... Nossa. Ah, passou no... É, uma vibe... Parmegiana, é isso? Parmegiana gostoso. Hum, parmegiana. No pão? No pão. Vai fritar. Nossa. Parmegiana. Vou te falar. Esse, se não tiver bom, eu não sei mais o que é. Ah, não, mas eu posso falar? Vou dar 7 barra 10, porque esses daí parecem muito molhados. Aqueles que você lambuza mesmo pra comer. Ah, eu gosto que eu gosto. Ponto importante pra mim. Não é, tipo assim, deve ser gostoso, mas é aquele que você toda hora vai ter que estar assim, ó. Ele vai ter um sabor delicioso, o problema é que você vai ter que ficar passando, limpar a mão. É, verdade. Perdeu o ponto, casas... Vamos ver a Berta. Olha lá, olha lá, tá vendo? Já cai a água. Mas é bom, hein? Não é muito, amor. Ah, vamos dar um 7,5. 7,5. Hum, nessa coisa aí. Como é que é preto? Waveful. Não, isso daí é crepe, gente. Crepes, crepes. Esse é crepe. Crepes dos gringos. Ó, crepe bom demais. Comeria. Nossa. Ah, não, com chocolate? É doce, isso é sobremesa. Que delícia. Que delícia. Sim, comeria, é fato. Isso aí tá ruim. Esse negócio tá ruim, mas... É. Nossa, sorvete. Doce de leite. Sorvete. Um creme de avelã. Flocos. Bom, bom, legal, gostei. É. Nossa, deve estar gostoso. É, vai. Mas deve estar muita coisa, meu Deus. É, deve estar enjoativo. Meu Deus, tá enjoativo. Meu, nossa. Tá, vai, 7,10. Aí eu acho que eu vou falar, ó. O problema é o cara coloca demais. Denúncia, denúncia. O problema dos restaurantes de sorvetes é que eles botam sorvete e coisas de chocolate demais. Exagero. Menos é? Mais. Nossa. Se você trabalha com um lugar desses, para. Tá feio. Olha, dois coisas. Ah, mas instagramável, pessoal. É, vai ficar bonito mesmo. Instagramável. Instagramável. Muzzarela. Muzzarela, menina. Já começou bem. Cebola e... Já começou bem. Cebola vai ter queijo. Ah, vai fazer aquele trenzinho. Já conheço. Já conheço. Esse daí é top. O que é isso? É uma casinha que ele faz, tipo, com a cebola e com o queijo, assim, ó. Cebola e queijo. Ih, gente, 10 barra 10. Não tem como ficar muito bem para lá? Não, a gente podia fazer isso em casa, amor. Podia. Nossa, vamos fazer hoje. Nossa, comeria. Nossa, olha. Comeria agora. Ó, ó. O óleo bem quente. Tem que ser bem quente, cara. Tem que ser um por V. Ai, putz. Comeria. Jesus. Olho fechado. Podia mostrar o Japinha mordendo agora. É. Se o Japinha mordesse agora seria top. Não é chapa, é asiático. Não, só ele fazendo assim, ó. Faz o barulhinho aqui, Edith. Faz aí, faz aí. Hum, top. É. Ele foi pro casual. Não é difícil errar isso, tá, gente? Isso é ótimo. Hamburguizinho. Nossa, o ovo é bolo. Não, não, não. Cara, tudo que... O que é isso? Mexidão? Mexidão? Ah, não. É esse que o irmão está todo errado. Eu amo isso. Eu amo isso. Não, não. Não, não. Acabou. Isso aí é o combo de... Acabou. Caraca, que... Flamado? Que isso, cara? Vamos entender o que que é. Ovo, tá... Ovinho. Carninha. Aí é carninha, ovo, feijão, arroz. Por cima. Isso é feijão? Feijão por cima. Aí mete o ovo. Até aí é o famoso... Carne a cavalo. Não, não é o bife a cavalo. Bife a cavalo. Perfeito. Até aí eu tô junto. Aí sobrou um espaço, meteu o sushi. Não, peraí. Não é sushi, porque aquilo lá é uma linguiça ali no meio do sushi. Então é um sushi de linguiça? Aí quebrou. É, e ele ainda dá uma flambar... Gente. Vou te dizer. Esse cara tá loucão. Pra mim é novo, mas... Abre aspas. Comeria. Mas, detalhe, é daqui pro vaso. Daqui pro vaso, perfeito. Nota, eu dou sete, porque eu comeria muito. Eu dou sete pra testar. Seis pela caginha. Peraí, vamos ver. Nossa, eu dou sete. Não tá... Agora não me apresentou tanto. Tá seco aí o hambúrguer? Tá seco, tá seco. O que que é isso daí? Próximo. Não, isso é muito chique. Começou bem, começou bem. Isso é muito chique. Você ter o bagulho só pra colocar manteiga, é muito chique. É mesmo. Que é a coisa mais ridícula, colocar manteiga. Muito fácil. Nossa, mas que ponto do pão, hein? Ah, não ganhou meu coração. Nossa, ele vai desossar. Puts, gente, é uma costela. Eu desasso. Ai, que delícia. Meu, barbecue, queijo. Nossa. O cara tá fazendo um bom... Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. Ele já chegou no ponto máximo. Agora ele tá aumentando, eu tô começando a ficar com medo. Assim, eu comeria... Fato. Mas eu comeria só costela, só. Agora ele tá botando o queijo, que é gostoso. Aí daqui a pouco, eu tô com medo. Tá me dando medo, porque tá muito bom. Parou. Para, para, para. Xandra, candra de Israel. Para, que já tá ótimo. Pra mim, já tá perfeito. Ah, mas aí, ó. Já tacou muito queijo. Eu já colocaria mais carne. Puts, muito bom. Nossa, muito bom. Pera aí. Se cortar, eu como. Ai, meu Deus. 11. 11 barra 10. Aulas. Esse foi o melhor do dia. Oh. Gosto. Oh. Ai. Nossa, velho. Ficou muito bom. Hoje a gente vai assistir as receitas mais fáceis no TikTok. Exatamente, galera. Então assiste até o final, porque a receita que a gente mais curtir, a gente vai fazer para vocês aí de casa. Então assiste até o final. Até o final do vídeo, a gente mostra a receita. E, ó, não se esqueça também de comentar. Desafio, bota desafio. Pum, desafio. Pum. Desafio, 2 mil comentários. Uau. Se vocês conseguirem... Ah, não sei se vocês irem, gente. Acho que é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui de franja, gente. Eu tava dando a recompensa se eles conseguirem, cara. A Bia tá com um corte de cabelo novo. Parecendo a Demi Lovato no This is real, this is me. Primeiro aqui é bem bonito, tá? O que é isso? Nossa, carne moída boa. Nossa, não. A carne moída caiu de 90 metros. Era pra ser fácil isso, gente. Era pra ser fácil, pra gente poder conseguir fazer em casa. Ó, carne moída, sal. Ah, gente. Fácil, fácil, fácil em casa. Ah, charuto. É charuto. Caraca, bosta. Nossa, que delícia. Que delícia. Eu quero comer esse... O que que é isso? É... É Rizzles. Rizzles. Tá, o que que é isso? É um chocolate gringo. É, zero. Vamos fazer de novo o placar? Eu gosto do placar. Placar, então. Tá bom, placar. Placar pra quê? De 1 a 10 da receita. Essa é a número 10. Mas aí o que acontece? 10 é a mais gostosa ou a mais fácil? Não, a mais fácil. Tá bom. É number one. A mais fácil, a primeira. Perfeito. Essa é fácil. Não, pera aí. O que que ele colocou? Farinha? Mais bonita. É, paçoca. Acabou. Hum, ó. Essa é fácil. Água, macarrão, leite, sal. Que isso? Vai virar o quê? Um transformer? Queijo. Ah, mac and cheese. É. E eu nunca comi mac and cheese, sabia? Acho que tem que ser a mais gostosa, gente. A mais gostosa. O que que vocês acharam do mac and cheese? Ah, vamos dar a nota do mais gostoso em vez do mais fácil. É, acho que a mais gostosa é melhor. É, é, é. Gente, falei pra não brigar, gente. Não, e agora a gente tá com uma lente maior, agora dá pra ver a gente sussurrando. Dá pra ver o Henrico ali atrás agora. Não, o Henrico não tem que vir até o outro lado. Ó. Óreo. Ah, esse tá muito gato. Tá bom. Tá bom. Nossa, mas... O que que é isso? É farinha? Óleo vegetal ou... Chega. Óleo vegetal. Ah, aparentemente tá ficando bom. Cookies. Cookies de Oreo. Cookies de Oreo. Ô, louco. A grossa. Vamos ver se, ó. Ó, pra mim já tá valendo um seis. Antes mesmo de ver. Detalhe que ela não colocou açúcar, tá? Tá gostoso. Nossa. A Bia é a degustadora. Um brancão meio aleatório. Não me deu... O cookie tem que ser, sabe? Tem que ser aquele chocolate, sabe? Tem que ter o douradinho, o derretido. Gente. Cinco. Seis. Tô louco. Cinco. Não tem o douradinho, não é bom. Ah, é verdade. Olha, parece que... É de 0 a 10, agora que eu entendi. Parece... Não, juro. Sabe o que que parece? Couve-flor. Parece uma couve-flor. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, a menina vai comer. Nossa, fica muito bom. Sério. Não, não. Eu quero mostrar só a cara dela. Ok. Ela demora uns 10 segundos pra ver. Tipo, nossa, ficou horrível, mas tem que fazer. Uau, ficou uma... Tá velho, ficou um lixo. Manteiga. Manteiga. Alho. Alho. Não precisa falar o que eu tô falando. Morango. Que isso? Não, salsicha, gente. Nossa, mas que salsicha... Oh! Oh! Salsicha, arroz. Oh! Shoyo! Dois, dois. Ovo. Ovo, mano. Nossa, dois, dois, três. O ovinho deu um três agora. Não, mas é mistura disso. Nossa, milho? Horrível. Não, mentira, eu gosto de milho. Mas não. O que é isso? É carreteiro isso? Calma aí, ó. Vai lá. Ela colocou os três fiabos de cebolinha só pra dizer que tá. Não, sabe quando você fala... Mãe, eu como salada. É isso. Aí você coloca isso no prato. É isso. Exato. Meu Deus do céu. Cara... É carreteiro feio isso. Não, não é carreteiro. Isso daqui é uma versão... Gente, me desculpa. É uma versão americana de mexidão. Vocês já comeram mexidão? Carreteiro, amor. Não, pra mim, mexidão é tudo que sobe na geladeira, mistura com ovo. Mas só que esse daqui é horrível, tá? Esse daqui não vai tá bom. Esse daqui eu dou três. Eu dou dois. Nota dois. É, eu também. Nossa, tá horrível. Eu não comeria. Olha isso. Ó. Ah, que legal. Cara, eu não curto muito o cara que penera o ovo. Não, ele não penerou. Nossa, ele tá mandando muito bem. Cara, que top. Uma trouxinha. Hum. Ah, vai. Vou dar uma nota cinco só porque é muito simples. Tipo, cara, é uma receita extremamente fácil. Ovo frito, praticamente. Pelo vídeo, sete. Hum, carbonara. Não, é fetuccine? Fetuccine, cara? Olive Garden. Eu acho que é de... Fetuccine. Já conheço. Al-Fê do fetuccine. Conheço. Eu acho que é de azeite de oliva. Amor, eu manjo o que eu tô falando. Mas fetuccine é o macarrão. Não molho. Ainda eu continuo manjando o que eu tô falando. Gente, Olive Garden é o nome do... É, Dom. Do aparante. Não. Foi piorando a história. É sério? É o nome de um cavalo, né? Então é um carbonara. Vai, ó. Manteiga. Manteiguinha. Nossa, manteiga, hein? Bota manteiga aí, hein? Ó, leite. É leite ou creme de leite? Ah, não. É creme de leite fresco. Tá. Alho e manteiga. Eu já entendi que ela mexe creme de leite... Ih, sal? Eu acho que aquilo era creme de cebola. Nossa. Comeria. Comeria fácil. Comeria. Oito? Oito e meio. Oito e meio. Oito e meio. Oito e meio é sincero. Também acho. Gostei. Foi bem, mandei bem. Sincero. Carnona moída de primeira, bonita. É, essa é bonita. Salsinha cebolinha. Já tá ganhando... Você vê que o vídeo já... Arroz? Olha, já tá ganhando meu coração. Já tá... Já tá num seis, já. Já tá... Arroz? É que o vídeo é bonito. Arroz? Pera aí. Arroz? Ah, não, mas arroz é bom. Bolinho de carne já ganhou nove, nove. Nossa. Mas por que colocou arroz? Não, eu já sei o que vai ser. Vai ser a bolonhesa. Vem comigo. Arroz eu não sei, é pra dar sustância. Bom. Ai, delícia. Vem. Nossa, vai ficar... Meu Deus. Isso tá muito bom. Cara, dez. Vai bater... Ah, não. O quinoir pegou. Nossa, esse tá absurdo. Não, pera aí, pera aí. Deixa eu voltar, desculpa. É tipo... Rata-tui. Ah, não. O quinoir quebrou, né? Porque o quinoir não é nada original. Ah, para. Mas dá um saborzinho, vai. É, não é bom, mas dá um saborzinho. Ah, cancelado, cancela aí. Nossa. Olha aí. Não. Puta, esquece o que eu disse. Batata? Ai, que gato. Batata é bom. Ah, legal. Ah, não, pera aí. Oh, what the... Que droga, virou essa aguassa aí. Cara, eu achei que no começo ia ser um... Eu achei que ia ser... Cara, olha, prometeu tudo e entregou nada, desculpa. Eu acho que... Vou falar, vou falar. Foi para seis. Ah, parece uma cagadeira, mano. Cinco? Cinco páss. Ó, verdade seja dita. Eu vou defendê-la. Não está aparentemente bonito. Perfeito. Está bem feio, por sinal. Mas deve estar gostoso. Esse caldinho deve estar com sabor. Mas sabe o que? Virou uma sopa. Não virou um creme. Pode ser. Se virasse uma coisa um pouco mais cremosa, pô, beleza. É literalmente água ali. Tá. Água com legumes e carne. Bia, tem razão. É bom, mas cinco. Hum, dez. Nossa. Tá. O que é isso? É. Amascavo, ó. O açúcar amascavo. Água. Manteiga? Não, não. Farinha. Farinha. Nossa, que farinha bonita. Olha. É chique isso. Uau. Uau. Eu acho que é canela. Uau, que coisa linda. Nossa, esse aí tem... Não, dez. É, eu dou nove e meia. É que eu... Nossa, eu adoro. Ainda mais fritinho. Manda pra dentro. Ai, dez. Não, pera aí. Não, nove. Doce de leite, né? Doce de leite. Chocolate não existe, irmão. É doce de leite, cara. Velho, não, não, não. Não tem conversa. Sincera, dois. Chocolate é gostoso, mas doce de leite é o complexo de... Ó. Dois, dois. Dois? Dois. Não, o que que é isso? Não curtiu. Ah, parou. Parou, cancela. Ah, beleza, gente. Tá. Cancela em ela, por favor, irmão. Uma e meia dele. Aí, ó. Ariana Ruiz. Quem quiser adicionar ela. Pão. Pão. Super flat. Tá. Ovinho. Leite. Xixi. Canela? Canela. Ah, ela vai fazer... Ela vai fazer feijão. Ela vai fazer rolinhos e... Eu acho que ela vai fazer uma salsicha, ó. Eu acho que ela vai fazer... É a rabanada dos gringos. Eu acho que ela vai fazer um... Mano, ela vai fazer com certeza um... Sushi, velho. Rabanada. Carbonada. Caraca, forte, forte. Syrup. Cara, sete. Sete. Sete tá bom. Sete. Talvez um seis e meio, sete, vai. Sete, vai. Sete tá bom. Gostoso. Gostoso, fácil. Ó, a T aí. Gostei você, T. Nossa. Ai, tá muito gostoso. Cara, o que que é isso? Camarão. Se for camarão, é dez. É dez. Ai, é dez. É dez e muito. E muito. Não faça... E isso daí é caro, tá? Gente, é oito por causa do camarão. Ah, parou. Mas o macarrão deve ser bom. Não, não. Posso falar? Esse prato é caro. Viu o tanto de negócio que ela tá jogando nesse camarão? Olha quanto picante. Frita, frita, frita. Nossa, muita coisa. Mexe, mexe, mexe. Mexe que eu como. Mexe. Você lavou essa mão, né, senhora? Boa análise. Lava a mão? Deve ter lavado. Ai, é o Fettuccine. Que Fettuccine? Caramba, tá brava. Ah, onde ela fez o molho do camarão? Ai, ela jogou o creme de leite para dar uma... É toda uma sabedoria, claro. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe. Isso aqui é elite. Não. Sim. Não, faça que é uma delícia. Ela misturou cheddar com mussarela maravilhosa. Nossa, elite. Isso é elite. Nossa, velho. Ai, ai, ai. Puta, comeria. Nossa, mas eu... Dez. Dez barra dois. Nove com três. Nove com três. Nove barra dois, porque eu quero. Nove com três. Eu tô bem incrível. O que faltava era um bacon. Ih, a batata frita qualquer um faz. Ah, para. Vai fazer do Mac, né? Que é aquela diferente, né? Hum, mudou. Ah, peraí. Colocou na farinha. Vou te falar. Ah. Esse é o fácil. Porque esse daí não tem como dar ruim. Gente, nota... Nota seis. Não. Não, não é porque é ruim. É porque é batata frita, gente. Ah, mas a gente não tá de ser gostoso ou não? Ah, então nota dez, né? Tipo... Não tá com cara de ser gostoso daquilo ali. Tô louco. Batata frita não tem cara de ser gostoso? Batela, não. Nossa, calma aí. Você viu aquele macarrão? Parece um cabelo de tão fino. Nossa. É mesmo? Ó. Hum. Oh. Putz. Não tem como errar. É a mesma mulher. É a mesma mulher. Não, eu vou combinar assim, ó. É? Eu acho que é. Ela não... Calma, calma. Ela tá... É... Quando ela usa... Fritou o negócio e colocou as coisas pra pegar o gosto. Ela tá... Mas assim, mas assim, ainda não acabou. Ainda falta o empratamento e tudo, mas por enquanto é dez. Eu acho que ela fez. Hum, bom, vai ser bom. Queijo. É a mesma mulher. Não tem como. Nossa. Ai, coma agora. Dez. Nossa, velho. Dez. Essa é dez, dez. Parabéns. É, comer... É a mesma mulher aquela ali. Tá, camarãozinho é bom. Ela sabe o que é bom da vida. Camarão empanado. Gosto. Nossa, vinagre de apple. De... Mel. Mel, porque ela colocou shoyu. Cara, deve ser bom muito. Ela colocou shoyu, molho de osso. Nossa. Olha, olha. Páprica, páprica. Tudo que é salgado e vai mel é bom. Tudo que é caro, né, pessoal? Nossa. Ela mandou no molho. Que a Bia falou aquela hora. Ó. Nossa. Ô, gente, eu não gosto de camarão, mas tá bonito, hein? Comeria, hein? Galera, onze barra dez. Ah. Esse daqui, eu não comia. Eu devorava. Seis. Eu devorava, devorava. Ai, que delícia. Come, come, come. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pra você também. É, tá bom. Pela reação, tá bom. Eu dou oito. Nossa. Tá. Limão, né? Não, acho que é. Suco. Suco de limão. Acho que ela vai fazer hot dog. Nossa. Nossa. Que doce. Limonada suíça. Ô, isso aí, Igor. Eu amo. Eu vou te dizer, eu não curto muito, velho. Eu dava uma coada. Ah, não? É sorvete. Nossa, mas ela tá jogando. Ela é grossa, hein? Não, tá bonito, tá bonito. Ó lá, viu? É suco. Ah, tá bom demais. Ah, eu tomaria. Não tomaria. Eu tomaria. Ela coou tudo ali. Olha que delícia. Nossa, nove. Sim. Vou te falar. O que eu adorei foi o copo dela. Olha que copo lindo, cara. Oi, que delícia nosso. Olha esse copinho. Que coisa bonitinha. Vocês perceberam que é um cacto o copo, né? Então, por isso que eu achei bonitinho. Muito top. Ele parece... Ah, vamos aí. Tá bom. Nota oito pra mim. Tocou nela, vai se machucar, olha lá. É igual o cacto. É a menina. Nossa, fica muito bom. Sério, é a menina do cookies. Deixa eu ver. Deixa eu ver a cara dela que eu não vi. Nossa, fica muito bom. Sério. Uau. Crepe. Ovo. Ovo. Por que tem um cara ali, esse estilo? Pãozinho. Isso é crepe. É crepe. Não, é pãozinho. Pãozinho de crepe. Ai, que delícia. Nossa, delícia. Ai, que fofo. Tipo um queijo quali, sabe? Nossa, muito fofo. Sabe o queijo quali? Gente, isso é basicamente rabanada. Já ganhou 10 pra mim. É, eu gostei. Nossa. Não, você sabe que isso daí não é sal. É flor de sal. Não, é 10 pra mim. 10. 9,5. Maçãzinha. Nossa, que delícia. Ai, caramelo com maçã. Bom demais. Nossa. Ai, é assim que faz a bundinha. Aham, dá uma apertadinha. Velho. Muito bom. Não, na moral, eu quero um agora. Que delícia. Tem mais? Tem mais? Não acaba o vídeo? Tem outros sabores. É outros sabores? Não, é a mesma coisa. Não, é outro sabor. Ai, que delícia. Nossa, velho 11 barra 27. Que delícia. Olha aí, o cara faz ligeiro. Cara, posso falar? Ó, vou falar a verdade. Esse daqui dá pra nós fazer. Dá pra fazer. Porque daí é maçã. Com caramelo. Caramelo, pode botar uma canelinha. Pega uma boa aí pra nós ver. Ai, eu quero... Não, mas eu gosto mais uma simples. Eu não gosto tão assim. Não, sim, tô procurando uma que delícia. Galera, é o seguinte. Se você ficou até o final, agora, na verdade, a gente vai fazer algum desses. Vamos fazer a maçã? É mais fácil? Então, ó, família, você que veio até o final, a gente vai fazer uma maçã. Dessa daqui, igual do vídeo. Eu falei que ia fazer e nós vai fazer. O que você tá procurando? Amor, você tá procurando? Já vi o fim do meu chão. Tá bom, vamos fazer lá a maçã. Olha só. Vamos lá, vamos embora, vai. Para, ficou diferente. Vai, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nossa, fica muito bom, sério. Ah, não, corta. Não come assim. Ficou muito bom. Olha o tamanho. Que trabalho, é. Que trabalho. Nossa. Vai tomar banho, velho. Que isso, o cara usou um endame pra... Olha o tamanho disso, mano. Hoje a gente vai assistir as mais absurdas esculturas de chocolate. É sério. É maravilhoso. Eu já vou falar agora. Assiste até o final, porque vocês vão ver uma escultura que eu tô guardando pro final. Assiste. Gente. Que vai valer a pena. Maravilhoso. Eu prometo... Ó, dá a mão. Não, não. Dá o dedinho pra prometer. Eu prometo que se você assistir até o final, vai valer a pena. Então, vambora assistir. Uhul. Aí, começou com a primeira. O que que vai ser? Aqui, ó. Olha como é que ele é safado. Ele sabe fazer o cara. Nossa, que... Mano, olha... Não. Ah, é um tronco. É um tronco de árvore. Cara, esse cara é um absurdo. Fez um ovo de páscoa. Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Nossa, isso eu já não sei. Ele vai fazer uma águia. Ele vai fazer uma águia. Ele vai fazer uma águia. É perfeito, mano. Que absurdo. Nossa. Ah, as peninhas. Ai, que pena de... Nossa, cara. Gente, quanto tempo ele deve demorar pra fazer isso, né? Cara. Olha isso. Olha isso. Ele pinta tudo, gente. Será que ele pinta com... Aerógrafo. Cara, meu Deus. Olha o que o cara me fez com chocolate. É tudo chocolate, tá? É tudo comestível. É. Eu só quero falar o seguinte, família. A gente tá aqui num TikTok que chama... O nome do cara chama Amauri. O cara chama Amauri. Amauri. Amauri Guinchu. Guinchão. E esse cara é um artista... Artista de chocolate? Como é que é o nome? Ele é um artista de chocolate. É um chefe de confeiteiro. Ele é tipo... Ele é o Willy Wonka do chocolate aqui, do Brasil. No Brasil, não. Nem na minha mente eu faço isso. Vamos lá. Família, vamos agora ver o que ele vai fazer. Meu Deus. Próximo. Ai. Puta que delícia. Olha. Isso eu sei fazer. Ó, até aí eu sei fazer. Ixi, começou. Não, e sabe o que dá raiva? O cara tá sozinho, velho. É. Não, ele deve ter alguma ajuda. Olha, o cara... Ai, ai. Não, peraí. O tênizinho em cima da bancada é nojento. É nojentinho. Ai, olha. O amigo tirasse o sapato. E o têniz ainda tá preto. Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Não quero mais. Brincadeira, quero sim, mas... Olha isso. Olha a delicadeza. Olha a delic... Ai. Será que a chocolate... Será que ele vende essas coisas? Primeiro, deve ser caro. E segundo, será que o chocolate é industrializado? Deve ter um hidrogenado pra secar mais rápido. Deve ter. É, pode ser. Não deve ser tão gostoso assim. Mas é uma escultura, não é pra comer. Nossa, olha isso, velho. Olha. Ah, não. Esse cara... O que ele tá fazendo? O que é isso? As escamas. Isso é um dragão? Isso é um dragão? É, um dragão. Ele pinta o dragão de azul. Nossa, que lindo. O que é isso, gente? Caraca. Olha, parece que o dragão tá tipo... Bate palma, bate palma. Não, não. Ele é muito top. É uma palma. Perfeito. Assim. Maravilhoso. Ele parece a Bia. De tão maravilhoso. Ó, pausa aí. Só pra falar, esse daqui tem 16 milhões de likes. 16 milhões de likes. Vamos embora. Um ovo gigante. O que ele vai fazer? Caraca. Cortou o ovo. Que isso? O cara usou um indame pra... Olha o tamanho disso, mano. Ai, não faça isso. Maldoso. Maldoso. Meu Deus, o que é isso? É cavalo? É um cavalo? Parece um cavalo. É um cavalo. É um cavalo. Não, é uma... Lhama. Não é uma lhama. Aí tá aparecendo aquele... O que é isso? É barriga, barriga. Ah, eu já sei o que é. Girafa. Pela perninha. Pela perninha. É uma girafa. Pausa aí. Agora que eu vi que tem um título aqui. Chocolate de girafa. Eu sou burro. É uma girafa. É, é. A gente só leu o título, né? Puts, eu sou burro. Nossa, mano. Vai tomar banho, velho. Olha o rabinho. É muito perfeito. É um absurdo esse cara. Nossa. Mas, gente, dá muito trabalho fazer isso. Cara. Nossa, pega que tá... Ai, o rabinho. Ai, que... Não, pera aí. Gente, como é que eu posso falar um negócio? É que ele tá lindo, mas o rabinho... Ficou muito biquininho. Ficou biquininho. Pera aí, não. Pera aí, não. Pera aí. Aqui, ó. Não, o rabinho é muito maior, velho. Ô, louco. O cara viajou, velho. O cara viajou. Não, vai. Em comparação, girafa é pequenininho. Cara, não, não. Posso falar. Ai, que lindo. Olha, olha. Nossa, ficou lindo. Não, olha o comentário. Tudo isso por apenas 500... Mano, 500 mil reais é pouco pra esse cara. É pouco. É pouco! Esse cara merece um Brasil inteiro. Ó, importante. Já falei, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, porque é a forma do YouTube divulgar. Nossa, não, não. Eu vou pedir de novo que tá uma bolacha. Deixa o like. Deixa o like, por favor. O cara falou as coisas. É sério, é sério. É o jeito do YouTube divulgar. Por favor, deixa o like. São três formas de ajudar a gente. Deixa o like. Quando você clica no sininho... Tá vendo? Mostra o sininho pra galera. Faz um barulho, ó. Clica pra você ver aí, ó. Fala... Comenta... E aí, depois que você clicar, você vai ver o barulho e comenta qual o barulho que foi. Porque comentar também ajuda a nós. Valeu, senhor. Valeu, valeu, valeu. Adorei as musiquinhas. Ai, eu vi o Lancelo. É, mas ele tá na cara, né? É, na musiquinha. Olha, ele tá com a fogo. Mano. Olha, ele faz tamanho real. Ele é um safado mesmo. Que maldade dele. Olha, perfeito. Perfeito, olha. Não, ele faz de um jeito que parece que eu... Parece que eu faço em casa, entendeu? É. Né? Cara, o cara tá fazendo literalmente... Mano, é muito bem. Olha, pintando de marrom que já é marrom. Ah, fazendo o negócio da madeira. Puta, tem a textura da madeira, cara. Ah, não, não é possível que esse cara é um ser humano. Pausa. Como é que ele vai fazer a cordinha? Calma, vamos ver. Ah, e agora? Ah, é bala. É bala. Aristica bala. Safado, safado. Olha, bem feito demais. Como ele faz... Olha. Mano. Pausa, 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 pausa. Esse cara brinca. Como é que come isso e como vocês comeriam isso? Como vocês começariam com medo? Eu começaria... Como você comeria? Comenta aí embaixo como você comeria. Eu começaria pelo palitinho que é pra segurar o violoncelo. Pra comer... Sabe? Você dá uma machadada, tipo, no meio. Ou na parte de cima, dá uma quebrada. É, eu começaria por cima. Entendeu? Pegou? Quebro. Pa! Deve ser duro isso aí. Deve ser mó duro. Faz de novo. Entendeu? Não, faz mais. Não, não, não. Não vou fazer mais nada. O povo já sabe. Pa! Vamos lá. The candy dispenser. Então é um dispenser de doces. Balas. Doce. Doce bala. Adoro a musiquinha. Me divirta. O que que... Bom, até aí eu tô conseguindo fazer. Ai, que... Ai, eu já adoro quando é assim. Sabe, brilhante? É, brilhante é bonito. Nossa, ele tem uma delicada... Olha como é que ele coloca. Pai amado. Nossa, muito bem feito. Ai, aqueles de shopping. Que delícia que minha mãe não deixava eu comprar. Não, o que que ele vai fazer? Ai, é... Ah, ele é um safado mesmo. Caralho. Olha que habilidade, velho. As balinhas, balinhas. Nossa, que delícia. Ai, que safado. É, balinha de marshmallow. Bom demais. Corta, corta no meio. Corta no meio. Corta no meio. Meu Deus, esse tá muito bom. Ai, ele cortou. Ai, que delícia. Não, esse, por outro lado, o dele, tudo deve ser... Essa eu comi, é fácil. Esse eu comi, eu comi a mão dele. Olha. Come, come. Gostou nessa fa... Ele quebrou, ele quebrou, cara. Olha esse cara, olha a moral dele, quebrando. Ah, voltou. Maravilhoso, parabéns. Muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Agora... Chocolate motorcycle, moto. Vamos ver ele fazendo uma moto... Ih, caraca, o microfone caiu. Uma motocicleta. Gasolinha. Nossa, olha a habilidade do... Putz, ele tá fazendo motor, cara. Ah, não. Nossa, perfeito. Ah, vai tomar banho. Não, pera. Isso daqui... É chocolate. O que ele vai fazer com isso depois que ele gastou? Ai, só Deus sabe. Nossa, que linda essa... Ah, vai tomar banho. Esse cara é um habilidoso. É a mola. Ah, o cara faz mola de chocolate e vai tomar banho. Que habilidade. Nossa, não manda solina. Ah, ele vai fazer de novo aquele negócio que a gente aprendeu. Nossa. Tem luz? Ah, e banquinho de chocolate. Putz, até o número é de chocolate. Nossa, gente. O cara fez rua. Fez estradinha. O cara fez a rua. Esse cara é um maluco. Eu acho que ele vendeu esse. Não. Minha bronquite atacou de ver isso. Por quê? Por quê? Por que soprou um kit? Também não entendi. Ih, caraca. Começou outro? Começou outro. Não, peraí. Não sabemos esse. Não sabemos o que é. Vamos ver. Vamos descobrir. Depende se um lemon pie. A gente descobriu que é uma... Ah, é um... Ah, não. Não. Esse daí é fácil. É uma torta com... De lápis. Uma torta de lápis. Que delícia. Não faça isso. Putz, é recheada. O que é isso? Recheia. Vai colocar onde? Ah, eu reche... Hum, puta que maldade. Nossa, que delícia. Ah, e o lápis. Ai, seu safado. Ai, ele tá ras... Ai, que delícia. Ele tá... Caraca. Vai, vai virar o quê? Essa vai ser a borracha. Tem que ter uma borrachinha. Olha lá. Ai, é o... Putz, o cara é muito detal... Ai, a borracha. A borrachinha de marshmallow. Ai, que delícia, velho. Nossa. Olha. Ah, ah. Ah. Me escreve. Me escreve. Parou. Você é mentiroso. Na minha mente, eu consigo fazer isso. Na minha também. É a minha sim. Família, vamos lá. State of Liberty. Editor, bota aqui pra gente a estátua da liberdade. A Bia é quase a estátua. Tá bom. Agora, a gente vai ver a estátua da liberdade em chocolate. Vambora. Ah, o cara mede. Putz. Não, o vídeo até é rápido, né? Porque olha o tamanho. Pai amado. Nossa. Cara. Que trabalho, é. Que trabalho. Que... Olha a maldade. Já terminou, né? Ah. Caraca, moleque. Ah. Isso daqui é feito com... Sabe quando vai fazer madeira? Não. Olha. Se tiver fogo... Se... Ah, não. Nossa. O cara fez fogo com ouro. Não, ele vendeu isso. Isso daqui é ouro, tá? Isso daqui é ouro, tá? Gente, pra quem não sabe, é uma folha de ouro. Ó. Ficou perfeito. Muito bom. Não, não. Aqui o cara mandou. Cadê o Cristo Redentor? Brasil, Rio de Janeiro. Eu acho que o cara nem sabe onde é o Brasil, né? Tá ligado? Família. Esse daqui é um hambúrguer. Aí, assim, o que eu quero trazer na mente de vocês agora. Imagina um hambúrguer. Eles sabem o que é um hambúrguer. É, eu sei. Vamos ver. Eu tô fazendo pra eles imaginarem. Eles estão imaginando. Agora, imagina de chocolate. Olha o que a gente vai ver. Esse é a parte de cima do hambúrguer, né? Presumo. Ah, é macarons, isso. Ah, não. Gergelinha e quebrou. O que é isso? Pra fazer o... Ai, o ketchup. Ketchup é muito bom. Ai, que... Nossa, é igual, cara. O cara consegue deixar igual o ketchup. Absurdo. A mandinha. Ah, manga. Eu gosto. Eu gosto de doce com manga. Manga é o quê? Manga é o quê? Manga é o queijo. Não, não. É o tomate. É o tomate. O hambúrguer. De manga? É o tomate. Ah, não. O que é isso? Esse eu acho que vai ser o... Recheio, recheio. Recheio, recheio. Não, é o hambúrguer. É o hambúrguer. Putz, isso é muito bom. Ah, deve ser gostoso. Esse cara é maldoso. Ele vai fazer o queijo agora. É o queijo. Nossa, olha a cor. Não. Ah, vai tomar banho. Não pode ser. Cara, isso é chocolate. Olha a transparência disso. Para. Não, isso não é chocolate. É uma bala que ele faz de cor. Não, não é chocolate. Ah, mas é muito bom. Não. Olha a transparência. Ah, vai tomar banho, velho. Olha esse queijo. É melhor que o... É melhor que muito queijo. Nossa, olha o kiwizinho. Nossa. Nossa, olha que delícia. Ah, eu acho que... Já sei. É aqueles... Aham. Ah, é o... É o... Picles. Picles, picles. O cara pegou... E é igual. O cara é igual. Ah, não. É de fruta. Mano. Come, come. Aí eu comeria. Não, não. Olha, olha. Produção, comeria ou não? Não, comeria para provar, mas deve ser meio... Deve ser bom. Deve ser gostoso. Bom, você que ficou até o final, agora você vai ver a melhor escultura dele. Isso foi... A gente escolheu, né, Produção? É. Sim, escolhemos. É isso. Então, se você chegou até aqui, coloca a hashtag chocolate de leão. Não, leão de chocolate, para a gente saber que você veio até o final. Exato. A gente vai dar coração, tá? Então, vamos ver a melhor escultura dele. Bom. Nossa. Nossa, essa música é muito triste, cara. Até aí eu consigo. Meu Deus. Coração. Meu Deus. Não sei se consigo. Meu Deus. Ah. A gente foi de zero a 100 e muito rápido, gente. O que é isso? Mano. Não, não é possível. Vai virar um... Meu Deus. Cara... Mano, olha o tamanho disso. Mano! Nossa, absurdo. Absurdo. O rabinho. Raspando o rabinho. Ele gosta de fazer animal, percebemos. É, ele gosta de fazer bicho. Jesus. Ah, vai. Mano, eu não acredito que ele... Mano, mano. Gente, ele deve ter feito um de cada vez aqui. Ah. Ou a equipe dele também ajudou, né? Esse cara... Ai, a linguinha. Cara. Meu Deus, tá absurdo isso. Nossa, mas ele tá meio magro. É, é isso que eu ia falar. Tá precisando comer uma carninha. Nossa, absurdo. Absurdo. Mano, ele faz o dentinho. Caraca, mano. Ah, não. Não. Ele... Ah, a unha! Ah, não. As unhas? A unha não. A unha não deixou, não. As unhas, as unhas. Ah, velho. Nossa, tá magrelo. Ai, gente, que leão seco, credo. É, o cara fez tanta comida que ele não comeu. É, caraca. Não. Não, não. Gente, vamos lá. Assim, o leão, confesso que ele tá magro. Tá. Mas, assim, é uma obra de arte. É bonito. Não dá pra ver até as costelas do leão ali, né? Aí o cara mandou assim nos comentários. O Fute Miguel falou. Moça, só deu um bilhão de reais. Uma palma pra ele, porque ele merece. Aparecendo um pinguim. Cabeça de gelo, olha a pedra. Tente não ficar com vontade de comer. Eu adoro comida. Bom, estamos aqui. Chocolatinho. Chocolatinho. A gente vai ficar... Nossa. O que é isso? Ah, vai fazer o bolinho. Tá, e é pesado. Produção também. A produção tem vontade. De três... Ah, não. Não sei. Ah, ó. Ai, que delícia. Hum, vem, vem, vem. Ai, quer ver? Se você aposta que ela vai quebrar e vai cair por cima, assim. Não, não, não. Tá muito gostoso isso. Ó, o nosso objetivo é tentar chegar até o final e descobrir qual que é o mais gostoso, tá? Esse é o objetivo. Ela vai cortar. Corta, corta. Quer ver? Hum, não dá pra ganhar esse primeiro. Derreteu, é. É tipo um petit gâteau, né, pessoal? É um petit gâteau. Ah, ah, mano. Ah, não, ah, não. Eu comeria. Notas, vai. Notas para esse. Não, não. Dez. Pra você também dez? Dez barra dez. Ah, pra mim vai um sete, vai. Ô, o que é isso? Não, é que não me xingou muito. Não, não é que tá ruim. Não tá ruim, é que não me xingou muito. Hum, o que que é isso? Freezer. Viram na bola? Creme de leite. Creme de leite? Não, acho que chocolate branco. Chocolate branco. Freezer de novo. É, ela vai fazer tipo um... É, sabe o... Kinder ovo. Kinder ovo, é isso? Bolo de... É. Cara. Olha lá, bolo, creme. Mas não me pegou ainda. Ah, não, não. Não me pegou ainda. Tá parecendo um doce de idoso, sabe? Doce de idoso. É, parece... Ai, mas ficou bonito. A Bia falou tudo. Parece um doce de velho. Sabe aquele doce de velho que tem gosto de abacaxi? Gosto de damasco. Damasco é muito de velho. Damasco é muito de velho. Sabe quando sua mãe fala assim... Ai, vai... Vai lá pegar nos docinhos. Ela sempre fala, pega um olho de sogra pra mim ou aquele com amêndoas. Ninguém come olho de sogra nem olho de amêndoas, só as mães. Se você come isso, você é uma mãe ou você é velho. É. Raspadinha é boa. Pra dar textura. Sabe a textura, sabe? Ó, coco! Ai, me pegou. Ah, ela fez um coco! Putz, é um coco. Olha que... Que legal! Assim, vou falar. Eu gostei desse por fora. Gostei. É bonito, mas... Eu vou te falar. Por fora, sete. Ó, esteticamente, um sete. Comeria, cinco. É. Ah, importante. Rápido. Deixa o seu like e comenta qualquer coisa. Por quê? O YouTube, ele precisa disso pra divulgar nosso vídeo. Exato. Deixa o like. Por favor. Ó, ó, deixa o like e quando você aperta no sininho, vai fazer esse barulho, ó. Aperta aí pra você ver. Depois comenta qual barulho fez. Hum. Ai. Cookie me pega. Eu gosto de cookies. Principalmente aquele lá, que vocês sabem, né? Ih, é de óreo. Óreo. Não tem óreo. Óreo. É óreo. Tá, frizz. O que que é isso? Tá deixando frizz as bolachinhas? Dois de leite, eu acho. Não me pegou. Não me pegou ainda. Ah, não. O que é isso? Ai, acho que ela vai fazer um... Picolé? É cera? É cera pra tirar? Já sei. É aqueles sorvetes, assim, sabe aquele que é da Disney, que é do Mickey, assim, que é bolacha, sorvete, bolacha? Deixa eu ver. E ela vai chuchar no chocolate, quer ver? A Bia pode ter razão. Aí, ó, viu? Nossa. A chuchada pegou. Nossa. Mas não me deu vontade ainda. Mas eu daria uns oito pra isso. Eu também, eu tô mais pra... Ai. Tem moeda? O que? A moeda. Não, a moeda foi zero. Gente, moeda falsa, gente. É, a moeda deu um... É, o chocolatinho, gente. A moeda foi pra zero. Gente, uma moedinha. Uma moeda? Do nada. Minha nota é oito. Eu dou seis. E olha lá, antes tava oito e a moeda foi pra zero. Zero. Zero no topo. É boa. A moeda cagou. Ah, gente. Cagou muito. Oito. Ah, que bosta. Olha a moeda dele. Por quê? Eu sei, é uma decoração zoada, mas é gostoso. Eu comeria. Não, mas imagina a... Ah! Dez, dez, dez. Não, não. O editor, pega tudo o que eu falei. Joga no lixo e eu como isso agora. Agora. Imagina a crocança. Imagina a crocança. Não, não. Vou morder a Bia pensando que é o doce. Olha lá, de novo o chocolatinho. Eu acho que agora... Ela vai fazer um alpino, só pelo formato do negócio. Agora me seduziu já. Não vai se fazer um alpino? Me seduziu muito o hard agora. Olha o coalho. Eu nem... Pino. Olha o coalho. Ela vai fazer um alpino com gosto de prestígio. Eu não entendo, porque a Bia tá tentando descobrir. É tipo assim, é o segredo. Tá bom, beleza? Ih... Ah, não. Não, isso é amêndoas. Ah, eu gosto. Eu gosto. Esse creme. Eu tô gostando da forma. Eu acho que se não tivesse essa forma, eu não ia gostar. É um bombom gigante. Sabe esses bombons de travessa que você já viu? Sabe o que eu quero? Que ela quebra. É um bombom de travessa. Eu quero que ela quebra. Quebre. Nossa. Corta, corta. Só o Kinder já deu... Tem que cortar. Se não cortar... Se não cortar, é louco. Se não cortar, é louco. Bonitinho. Corta, corta. Corta. Aê. Vamos ver se fica... Nossa, a faca... Meu Deus. Não, nem vou deixar. Ai, vocês querem? Vai, vai, vai. Ah! Nossa, zero. Não me deu vontade. Uma massa branca no meio, aleatória, gente. Não me pegou. Três, vai. Vamos pensar no seguinte. É que a gente imaginou outra coisa. Aí veio isso. É, então três pela ilusão. Tava nove. Tava uns dez, nove. Aí agora foi pra três pra mim. Tá bom. Chocolate de novo. Pelo que entendemos, o vídeo inteiro é chocolate, tá? É. Só pra você aí, né? Olha, how to make chocolate decorations tutorial. Então é tudo. Comenta aí embaixo qual o seu doce favorito. É pra usar os comentários. Não saia sem ver comentário pra ajudar nós. Vamos colocar o Willy Wonka na thumbnail? Que é só chocolate. Chocolate, manteiga. Isso, geralmente você faz isso pra fazer brownie. Beleza? Fica bonitão assim. Um ovo. É farinha. Sal. Cocaína. É cacau em ponto. Brincadeira, gente. É meme. Ah! A mágica? Caraca! A mágica! Chapisco. Tá, pega uma garrafinha pet. Já sei. Ela vai fazer aqueles doces que parece... Esse comecei muito gostoso. Cara, eu tenho um desse, só que de café. Eu tenho esse bagulhinho. Eu vou pegar. Ah, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Uau! Já volto. Vou lá guardar. Qual é? Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá terminar? Gente, eu acho que ela vai fazer uma garrafa e dentro vai ter M&M's. Ô, esse comecei papo reto é uma gostosa, né? Olha esse comecei. Olha. Ó. Forte. Freezer. Freezer. Que que é isso? Algum creme branco. Banana. Banana me pegou. Me pegou muito. Me pegou muito. Banana é bom. Como agora? Como agora? Banana é bom. Ah, não. Pra mim já é 10. Banana, gente. Pra mim já é 10. Ah, gente. Nossa, ficou ridículo. Ninguém imaginou que ela ia fazer uma garrafa mesmo. Eu imaginei. Eu falei. Sei lá. Editor, eu falei no começo. Eu acho que ela vai fazer uma garrafa e dentro vai ter M&M's. Eu achei que ia ser uma escultura, mas ficou uma bosta mesmo. Mas assim. Dentro tá gostoso. Ah. Nossa, tá ridículo. Eu amo a Coca, tá? Patrocina a Coca. Patrocina a gente. Eu só queria reformular aqui tudo. Esquece tudo que eu disse. Eu adorei tudo. Eu também. Dentro, fora, adorei. Tudo, tudo. Muito bom. Maravilhoso. Ridículo. Ele que não quer a Patrocina, tá, Coca? Eu quero. Ah, não. Não, assim. Pera. Deixa eu tentar aí. Se você for pensar como refrigerante, ficou legal. É, não. Ele tentou recriar uma. Tem banana no meio. Ela vai cortar e vai ser bom. Vocês vão pagar tudo que vocês estão falando aí. Ó. Ela vai cortar e vai ser uma delícia. Olha, que bacana. Não, é bom. Mas não me instigou. Me pegou. Não me pegou. A bananinha me pegou. Tá ali dentro. Tá ali, ó. Ela colocou uma banana e o resto é massa branca e um pedacinho de bolo. Eu dou 10 por causa da Coca, que eu adoro, tá? Eu adoro. E a banana. 10. Vou lá. Pegou um bolo e vai decorar agora. Nossa, que trabalho. Parecendo uma frô. Quer ver? Uma frô. É o maior trabalho fazer isso aí. É bolo com brigadeiro, gente. Cara, não tenho opinião ainda. Não sei se gosto. Nossa, quanto... Nossa. Ai, pra quê? Essa quantidade de creme fez uma... Não sei. A pirâmide. Mas pode falar? Ficou legal isso daí? Olha. Não, em cima cagou. Em cima cagou forte. Olha. Não. Gente, parece presto barba. Desculpa. É igualzinho presto barba. Sério? Ah, não é tão ruim assim, vai. Poderia ser pior. Já comeram presto barba? É maravilhoso. Nossa. Não parece? Cara, a gente... Você tá entendendo? Que a gente tá assistindo um vídeo pra meter pau. Gente. Não, não tô metendo pau. Só dando a nossa opinião simples. Tá. Beleza. Aí fez o cookie. Não, é um cookie. É uma bolachinha. Uma bolachinha. Olha. Olha. Caramelo? Caramelo. Ouro? Ah, não. Gostei. Tudo que tem ouro, eu gosto. Nada. Só tem um ouro. É. Do lado. Uma puta. Não, não, não. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Ó. Isso daqui, cinco reais, tá? Duzentos reais. Só porque tem uma folhinha de ouro. Isso vale duzentos reais. Duzentos reais por causa dessa folhinha. Não, não compraria. Esse começo aí vai engasgar. É engasga. Olha, meu Deus, é horrível mesmo. Olha o olhinho voando ali. É horrível. Ah, não, nem quebra. Nem quebra, nem quebra. Nem pode ser o... Ih, esquece que eu disse. Ai, ó, já sujou a mesa, hein? Ah, não, é ruim mesmo. Nossa, só ruim. Parece o biscoito da sorte. Aí, ó, o que eu tenho lá, o bagulhinho, é uma pizza. Ai, uma pizza de chocolate. Será? Será? Delícia. Ai, que legal. Só dela pincelar, já tô feliz, ó. Legal. Um trabalho artístico, né? Aham, bem artístico. Gostei. Colocou a bolacha mais ainda. Tá bom, tá bom. Bem coisa de volta. Tá, agora esse chocolate meio marronzinho, claro. Ganache. Ganache não é, não. Eu adoro esse chocolatinho. Isso que é tenso, eu gosto. Vai ficar bom. Esse chocolatinho... Ah, o que que é isso? Ah, legal, legal. Dá uma finalizada, gostei. Cortou, cortou pra eu ver, cortou pra eu ver, senhora? Cortou. Bonito. Eu tô pro corte. É, eu também tô. Vai, corte, 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 corte. Quando vir o corte, eu vou falar a minha opinião. Três. Corta, agora. Ih, com a mão? Ah, não, ela quer... Ah, que isso, moça? Ah, é mousse. Ah, é uma mousse. Não sei, não sei. É mousse. Parece ser ruim, mas... Vai, sete, sete. Não, é, então acho que o mousse, deixa eu ver. Deve tá gostoso, ó. Deve tá gostoso. O mousse deve tá gostoso. É, mas se ela tivesse cortado bonitinho, acho que a gente ia se impressionar mais. O que ela errou foi na propaganda. Na propaganda ela errou. Eu acho que tá bom. O que que você acha? Eu acho que tá bom. Maçã? Só pra falar. Transition? Calma aí, pera aí. Sabe o que que eu acho legal aqui? Pera aí. Essa daqui é uma maçã que não tem no Brasil. É difícil você achar, é japonesa. É, maçã americana. Japonesa. É alguma dessas. Daí é pera, tá ligado? Açúcar. Tá bom. Água. Água. Tá legal. Puta, eu gosto. Eu gosto de coisa com maçã e gostei. Esse vai ficar bom. Esse vai ficar bom. Meu! Ai, está a aula. Vai ser... Esse vai ser uma delícia. Esse vai ser bom. Esse tá criando expectativas. Ó, deu aquela pra dar aquela caramelizada, tirar um pouco da água. Ela tá fazendo tudo certo, você não pode errar. Não pode. Pão? Pão! Pão é bom. Pão é bom. Ah, é tipo aquele do Outback, sabe aquele lá que eu peço, assim, na mão... É... O que é isso aí? Manteiga? Não tá ainda. Não sei. Não sei. Calma. Vamos ver. Precisa de um chocolate, né? Hum, só isso. Não, calma. Se colocar uma canelinha aí, tá certo. Hum, pastelzinho. Pastelzinho de maçã. Ah, pastelzinho. Ah, tá pra fazer a decoração. Pastelzinho de maçã. É tipo aquela parada do McDonald's. Se tacasse um açúcar e uma canela por cima, ia ser melhor. Vamos ver se ela vai acertar. Não vai. É não, é só isso. Ah, tia, poderia ser melhor. Posso te falar? Esse daqui é como se fosse assim. É simples, porém gostoso. Entendeu? É simples. Então é isso. Porém gostoso. Gostoso. Comeria. Comeria, mas daria um sete também. Ah, isso eu tô confiante. Isso eu tô confiante. Ela vai arrancar um dez da gente. É, é um... Isso aí é muito... Gente, é os mousse, é os mousse. Calma, mousse. Nossa, olha isso. Ela tá forte. Pera, pera. Olha, gostei da arte. Calma que a arte me... Ah, era um bolo. É um bolo misto. Eu pensei que era um mousse. Olha. Chocolate com castanhas, com certeza. Tá molhadinho, né? Ah, tem que cortar. Ah, mas só isso. Eu não quero como mexer. Ai, de novo. Colocou o prestobarba, gente. Para chorar o prestobarba. Não, que isso, cara. Cara, que isso. Ah, velho. Eu amo muito. Opa, peraí. Esquece que eu disse. Caramelo, caramelo. Se for caramelo, talvez eu gostei. Tá, mas quem é esse prestobarba? Tem que tirar o prestobarba da mão dela, gente. É, gente. Ela tá muito... Hum, corta, corta. Cortar vai ser seco lá dentro. Corta agora. Vai, é exatamente isso que eu pensei. Corta que eu quero ver. Ai, não sei. Ai, gente, não. Moça, coloca o recheio, cara. É, molhadinho. É, se fosse com recheio... Sabe quando você engole e desce, você tem que tomar uma Coca-Cola para descer? É isso, é isso. Exatamente. O problema desse é que ele é... Colocou na boca gostoso. Engoliu, já precisa de três quilos de alvo. É isso. Três para você. Também. Você tá errando demais com o prestobarba, moça. É. Peça atenção. Cancela o prestobarba. Ó, e esse aí, ó, gente. Ó. Bolo vulcão com prestobarba, ó lá, ó. Ah, não, aí ela errou muito. Ai, 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 ó. Ah, não. Gente, diarreia. Vamos ser sinceros. Não sei, não sei. Diarreia. Aí, ó. Esse eu sei fazer. Arte com chocolate, top. Esse eu sei fazer. Prestou barbazinha, mais bolo. Gente, ela gosta desse negócio branco aí. O marido dela não faz a barba faz dois anos. Faz dois anos. Ele usa manteiga pra fazer a barba. Manteiga, o cara não tem mais. Ai, meu Deus do céu. Ah, ficou bonito. Bonito. Nossa, não me pegou ainda. Mas não deve ser gostoso. Ele é bonito, mas não deve ser gostoso. Ah, ela tá fazendo vulcão. Pera aí. É o vulcão. É, meu filho. A gente já viu. Vai, minha filha. Explode logo, vai. Explode o vulcão. Pá! Não, o problema é o seguinte. Você tá numa festa, alguém fez primeiro já. Ele estragou o bolo. É. Aí, ó. Aí, ó. Já escagou. É legal, mas olha quanto branco tem. É, tipo... Presto barba até... Olha. Até acabar. É aí, ó. Ai, ó. Presto barba, quê? Não sei. Tá bom, vai. Bolinho de novo. Começou errado. Já começou errado. Eu vou te falar. Eu gostei da forma. Massa de bolo. Tá. Chocolate. Chocolate. Amêndoas. Misturou. A gente fica... A gente fica... Amêndoas. Jogou por cima. Promissor. Aí, ó. Cadê o recheio, moça? Acho que aqui no Brasil a gente é acostumado errado, cara. É, pode ser também. Nossa, sempre... Um moranguinho bom. Nossa, que morango bonito. Não, não. Pausa. É, morango bonito. E jogava fora o bolo e comia morango. Eu também, exato. Na hora. Não, chuchava o morango nessas amêndoas e jogava fora o bolo. Isso. Que bom. É, né? Que ideia. Que ideia perfeita. Aí ia ser bom. Olha que morango bonito, cara. Não, na moral. Duvido que você compre um morango igual esse. Você não compra na tua casa. Não, não precisa nem cortar. Ai, ficou duro. Não, aí virou um... Ficou bom. Ficou um ganachezão. Gostei. Não, mas ela devia chuchar a Nutella ali pra dar um recheio. É, ó. Tá duro. Ih. Tá duro. Engasga, engasga. Não, não. Ela vai colocar. Ela é um pedreiro fazendo cimento. Pega o garfo. Aqui, ó. Olha o cimento da parede que ela pegou. Nesse. Cereja. Sabe por que a gente gosta de Kinder Bueno? Porque tem o Cauê Bueno. Ai, pelo amor de Deus. Ela tá quebrando com uma vela. Quebrando com uma vela. É, quebrando com uma vela. Com uma veia? Ah, vida. A gente já fez isso. Só que a gente fez com um Oreo. Vamos ver, vamos ver. Leite, né? Não, é tipo creme de leite com leite condensado. Especializas. Vai ser bom. Sorvete. Sorvete. Esse é bom. Facinho de fazer em casa. Colocou em casa. Ó, não precisa nem gastar coisa, ó. Refrigerou. Nossa, que maldade. Ela vai botar. É uma delícia. Ela não sei disso. Chuchou no chocolate. Ai, eu quero. Agora. É, que maldade. Você é uma maldosa, você. Olha só que delícia. Você é uma mal... Hum, o que é, tio? É, esfriar. Para, para que eu vou comer agora. Esse eu como até... Hum, agora, agora. Não, botou mais em cima. É maldade essa mulher. Ah, esse é gostoso. Corta, corta. Corta no meio, se tiver coragem. Corta, corta. Corta no meio. Corta agora. Corta que eu como agora. Corta que eu como agora. Ela vai. Ai, ela foi. Nossa. Nossa, eu comeria muito. Tá bom, 10 horas, 10. Esse daí é... 27 minutos versus 27 minutos. Esse é muito bom. Agul, agul. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.